Fala moçada, tudo jóia? Estamos de volta aqui no podcast sul para falar de internacional e para falar do executivo de futebol William Thomas. Pois é, vocês sabem que essa coisa aí já estava rolando há um tempinho, né? Eu tenho novidades para vocês. Mas vou contar para vocês depois que vocês estiverem inscritos aqui no canal, ativarem as notificações, deixarem o like de vocês, comentarem e compartilharem esse material para a gente crescer cada vez mais aqui com o podcast sul combinado. Vocês sabem que o Internacional está sem executivo de futebol desde a demissão do Paulo Brax, que acabou acontecendo um pouquinho depois do Inter ter sido eliminado para o Globo do Rio Grande do Norte lá na Copa do Brasil. Pois é, de lá para cá, o Internacional trouxe um diretor executivo, um diretor de futebol, que é o Paulo Autuori, e estava buscando o William Thomas. O William Thomas já tinha trabalhado com o Paulo Autuori no Atlético Paranaense, e era o nome de maior consenso dentro do Internacional para ser o executivo de futebol na vaga do Paulo Brax, que aí já tinha sido mandado embora depois daquele fracasso lá na Copa do Brasil. Pois é, um dirigente do Internacional chegou aí a Florianópolis para tentar convencer o William Thomas a se transferir para o Inter, e até então a coisa não estava rendendo tanto assim e não tinha nenhuma novidade. Só que, hoje, o William Thomas avisou a diretoria do Havaí que não faz mais parte do clube. Amanhã, ele se despede dos atletas e ele está se transferindo ao Internacional. Pois é, o Inter conseguiu. Eu vou ler para vocês aqui um comunicado do Havaí a respeito disso. Menos de quatro meses depois, o William Thomas, principal contratação da gestão do clube para o departamento de futebol do Havaí, está de saída. O executivo aceitou a proposta do Internacional e segue para o time do Rio Grande do Sul, onde irá se juntar a Paulo Autuori, com quem já trabalhou no Atlético Paranaense. A decisão já foi comunicada ao Havaí e, amanhã, o executivo se despede dos atletas. E, de acordo com uma fonte ligada à diretoria do Havaí, a frase foi o seguinte, o poder financeiro é implacável. Vocês sabem que o William Thomas tinha quatro anos de contrato com o Havaí, né? Então, para ter essa rescisão de contrato e para ele deixar o Havaí em um projeto que estava sendo montado de comando e de sequência no futebol, a grana não deve ter sido pouca. Eu escrevi esses dias ali no Twitter e tá lá, eu botei lá hoje de novo. O Internacional vai gastar os tubos para conseguir ganhar algum título nesta temporada. Porque a gestão do Internacional precisa de um título. O William Thomas tá chegando. Além de já estar chegando também Pedro Henrique, jogador que estava na Turquia e que é cria do Caxias e também Alain Patrick. Sim, esses dois jogadores foram anunciados pelo Internacional na tarde de hoje. Mais o William Thomas que tá deixando o Havaí e tá se transferindo para o Colorado. Primeira vez que você chega aqui no canal, passa aqui embaixo então. Te inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta. Compartilha esse material para a gente crescer cada vez mais aqui no Podcast Sul. E a gente se vê numa próxima. Abraço!